Salve, fiel! Eu duvido vocês adivinharem quem é esse cara aqui. Duvido. Já deixa nos comentários se você lembra dele. Porque ele estava agora à tarde lá no Canindé, assistindo Corinthians e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Sub-20. É o Rosinei. Se você falou Rosinei, parabéns. Tá meio diferente da época, né? Rosinei, campeão brasileiro em 2005 pelo Corinthians, estava lá no Canindé hoje, assistindo Corinthians e Red Bull Bragantino. Viu pelo menos o massacre corintiano. 4x1, fora o baile. Mas e aí? Rosinei, você tem alguma memória boa com ele? Aquele 7x1 eterno contra o time da Sardinha, se eu não me engano, ele abre o placar, né? Me fala uma memória boa que você tem com o Rosinei atuando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. São 160 jogos e 20 gols marcados com o manto corintiano. Comenta aqui algum jogo que Rosinei te marcou. Tamo junto! Vai, Corinthians!